JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje nós estaremos vetorizando aqui uma camisa no CorelDRAW. Vou criar aqui um novo documento, vou colocar o tamanho A3. Vou colocar o modo paisagem e vou clicar aqui em OK. Lembrando que o modo de cor vou deixar CMYK, resolução 300 dpi, modo aprimorado e clico em OK. Vamos fechar aqui o nosso documento e vamos exportar o desenho da camisa que eu fiz. Eu fiz o desenho da camisa no aplicativo chamado Sketchbook. O Sketchbook é esse aplicativo aqui, é um aplicativo para desenho e pintura. Ele é muito bom para você estar criando aí, rascunho, esboço e depois levar e vetorizar lá no CorelDRAW. Além disso, você pode finalizar o próprio projeto aqui, isso depende da finalidade. Se você quer apenas fazer um desenho, você pode fazer então, deixar e salvar ele aqui. Mas no nosso caso é para vetorizar, então eu não vou fazer acabamento, vou só deixar o rascunho mesmo. E eu vou exportar esse desenho lá para o CorelDRAW. Lembrando que o Sketchbook é gratuito e eu já ensinei a baixar, a instalar e a configurar ele. As aulas estão disponíveis aqui no canal. Vou vir aqui então em arquivo, vou salvar como. Eu vou... o Sketchbook é padrão de salvo em TIF, mas você pode salvar também em JPEG. Caso você queira, eu vou salvar mesmo em TIF aqui. Ok, vou deixar ele salvar o arquivo para mim. Em seguida, eu vou voltar para o Corel. Eu vim aqui no menu importar. E eu vou abrir aqui então o logo a ser vetorizado. Então veja que eu vou importar ele em TIF e vai vir em alta definição, 5000 pixels. Que é o tamanho original em que ele foi criado lá no Autodesk Sketchbook. E aqui agora eu vou somente ajustar ele aqui para ficar mais ou menos compatível com o tamanho da minha folha. Então nós temos aqui a camisa com três camisas, né? De frente, de lado e as costas. Vou pressionar a letra P de pato para centralizar esse desenho dentro aqui da folha. Em seguida, eu vou ver qual que é a largura da minha folha. A largura da folha é 420 milímetros. Então eu vou vir aqui nessa caixinha, onde está escrito 0,1 milímetro. Essa é a distância de deslocamento aqui no Corel. Então eu vou digitar 420 milímetros, que é o mesmo que a largura do papel A3 aqui no modo paisagem. Pronto. Para que serve isso? Bom, isso aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui, eu seleciono essa imagem. E quando eu vou pressionar a seta do meu teclado para a direita, no caso aqui, nesse caso para a esquerda, né? Pronto, ele deslocou-se o quê? Aqui, 420 milímetros, ele deslocou-se para a esquerda. Então esse 420 é a distância de deslocamento do objeto, tá bom? Em seguida, eu vou clicar sobre a camisa e vou embloquear ela. Eu não vou aplicar a opacidade, porque senão fica ruim para eu enxergar, tá? Em seguida, eu vou pegar a ferramenta retângulo. E nós vamos posicionar o retângulo aqui a partir do ombro dessa camisa aqui e vindo mais ou menos até essa ponta aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para você enxergar, né? Você que estava me vendo no vídeo. Vou colocar um zoom aqui nela todinha, tá? Pega a ferramenta retângulo, posiciona o retângulo aqui no ombro e até a outra parte do ombro e puxa até, ó, essa parte da camisa aqui, tá? Até aqui mais ou menos, ó. De ombro a ombro, ok? Em seguida, vamos aqui nessa opção que é para converter em curva. Pega a ferramenta forma e vai puxar esse nó aqui, ó, para essa ponta. Esse aqui, você puxa para essa outra pontinha, tá? E aqui, a gente vai selecionar todo o objeto com a ferramenta forma. Nós vamos aqui em converter em curva, tá? Agora, eu clico aqui fora para cancelar essa seleção. E aí, aqui, ó, ó, eu puxo para dentro, ok? Puxo aqui, fazendo as curvas, ó, vou jogar mais ou menos aqui. E aqui eu puxo para cá, ó. Aqui. Ok. Aqui tem uma alça, eu clico dentro aqui, essa alça vai aparecer, vou puxar, ajustar aqui. E essa alça eu puxo para cá, assim. Eu tenho, então, o contorno aqui da camisa aqui, tá? Aqui embaixo, você vai ajustando, ó. Aqui, por exemplo, eu pego essa alça, puxo para ajustar, ó. Tá? E aqui eu vou puxar. Aqui eu vou dar um nó, vou dar dois cliques para acrescentar o novo nó e esse novo nó puxo para cá, ó. Tá vendo? E a gente vai modelando, tá? Então, por isso que o nome dessa ferramenta é a ferramenta forma, né? Porque ela vai dar forma ao seu objeto, ao seu vetor. Tá? Então, esse é o nome dessa ferramenta. Vou clicar aqui na setinha. Ó, tá vendo que tem uma curva aqui? Então, para fazer essa curva, eu vou dar dois cliques. Adiciono um nó. Esse nó, eu seleciono ele, vou convertê-lo aqui, ó, em nó cúspide. E aqui eu vou pegar aqui, ó, vou puxar para fazer essa parte aqui, ó, tá? Olha lá que legal. Aqui, se você quiser trabalhar um pouquinho, você pode também dar dois cliques aqui, puxo para cá. Aí você vai ajustando até você fazer toda a forma do seu desenho, né? Você vai contornando, tá? Ó, aqui eu vou dar dois cliques, né? Que é para eu poder puxar para cá. Ó, veja que quando eu puxo aqui, ali sai, ó. O que a gente faz para isso não acontecer? Eu seleciono esse nó, vou aqui, transformo em cúspide. Agora eu posso puxar, porque aquele nó não vai sair de lá, ó, tá vendo? Ok, então eu puxo aqui, ó. Pronto. Então, ali já está contornado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Veja que aqui, ó, saiu, né? Então, seleciono, para não andar mais rápido, eu só seleciono assim, ó, botão direito do mouse. Em cima dele, ó, bem aqui, as opções de edição de nó estão aqui, ó. Então, vem em cúspide, tá? Puxo para cá. Até eu modelar a minha camisa todinha. Então, eu vou ajustar ela aqui. Aqui, se você quiser fazer essa curvatura, você pode também estar fazendo. É só você puxar aqui para dentro, né? E aqui você clica na alça e puxa ela um pouquinho para fora. Se modela, né? Vou dar dois cliques. Vou colocar um nó e puxo para cá, né? Está vendo que o cúspide, às vezes, ele atrapalha, mas aqui eu não vou tirar o cúspide. Eu vou deixar o nó suave aqui, que no caso aqui é melhor o nó suave. Tá? Pronto. Então, aqui já fiz a primeira parte da camisa. Falta o ombro. Pega aqui. Vou dar dois cliques aqui, ó. Puxo para cá. Seleciono, botão direito do mouse, convertir o cúspide. Tá? Pega para cá. E faço o ombro aqui, ó. Ajustando, vendo? Bacana. O outro lado é a mesma coisa. Ok? Agora eu vou pegar o retângulo novamente e nós vamos fazer as golas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu pego aqui, vou colocar mais ou menos na posição. Converte em curva. Pega a ferramenta forma. Aqui eu já puxo esse nó para cá, ó. Tá? Aqui eu jogo esse aqui para cá. E esse aqui eu jogo para cá. Seleciona todos os nós. Vamos converter tudo em curva. Clica aqui fora. Isso é puxar cada objeto na sua curva. Clicou sobre ele, puxou. Você vai fazendo a curvatura no local onde a curva... Onde pediu uma curva, né? Clica ali. Ó. Veja que é muito simples, tá? Ali eu vou puxar aqui. Aqui eu clico nesse nó. Faço uma ondulaçãozinha aqui. Pronto. De maneira simples e rápida. Eu já fiz, então, essa parte desse objeto. Agora eu duplico esse objeto apertando o CTRL D. Essa cópia. Eu vou jogar para cá. Fico aqui para emparelhar, ó. Em modo espelhar horizontal. Vou posicionar ela em cima. Aqui onde tem que ser a outra cópia dela. Pronto. E tá bom. Eu não vou ajustar aqui. Vou deixar ela desse jeito ficar igual a outra mesmo. Vou pegar a ferramenta retângulo. Novamente vamos fazer a parte do meio. Vou pintar aqui. O retângulo aqui, ó. Tá? Puxo para cá. Ok. Agora aqui eu pego a ferramenta forma. Vou converter o retângulo primeiro, né? Converte. Pega a ferramenta forma. Vou acrescentar um nó aqui no meio. Vou selecionar esse nó aqui. Vou deletar aqui, ó. Deixo só o nó do meio. Vai ficar tipo um triângulo. Vamos selecionar todos os nós. Vamos converter tudo em curva. E agora é só você clicar aqui para cancelar a seleção dos nós. Você não pode ter o nó selecionado. E puxa para fazer as curvaturas. Muito simples, ó. Puxou. Seleciona ele aqui e puxa. Ó. Né? Aqui eu vou posicionar mais ou menos aqui. Ele vai fazer a curva certinho lá em cima. Pronto. Agora aqui. Eu clico aqui. Ele vai ter essa alça de ajuste que eu vou puxar para dentro. Então olha só o que eu faço. Puxo essa para dentro. E essa para fora. E aí eu vou ajustando até eu chegar na curvatura desejada. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vou puxando uma para dentro e uma para fora. Vou posicionando. Até eu conseguir a curva, né? E a curva já está bem legal. Esse aqui. Eu vou pegar esse nó aqui. Eu posiciono ele mais ou menos aqui. Ok? E dou mais uma ajustadinha de leve ali, ó. Vamos lá. Pronto. Agora aqui, ó. Vou pegar aqui, jogar para ali e fazer a curvatura lá em cima. Pronto. Está feita a curvatura. Então do mesmo jeito que eu fiz esse lado aqui, eu faço o outro. Não tem segredo, né? Simples demais. Vou dar um pouquinho ali. Bom, e aqui? Agora, para eu puxar aqui para o meio. Dou dois cliques para adicionar um nó. E eu puxo. Pronto. Está feito. Né? Só tem que ter o cuidado desse objeto aqui, ó. Ficar por dentro desse. Por baixo, né? Ele tem que ficar tipo escondido. Tem que ficar um pouquinho abaixo, ó. Tá? Pronto. Então fiz a parte de dentro e fiz a parte de fora. Para você entender melhor, vou selecionar a parte de dentro. Vou pintar de preto. A de fora. Vou pintar aqui de azul. Para você conseguir entender. Então nós temos isso aqui, ó. Tá? Só que agora eu vou selecionar o objeto que é preto. Vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar o objeto que é azul. Vamos aparar aqui, ó. Fazer a mesma coisa aqui. Para parar. Pronto. Aqui eu vou pegar a ferramenta retângulo e eu faço esse objeto aqui puxando o retângulo aqui. Pronto. Converte ele em curva. Pego a ferramenta. Aqui esse nó puxo para cá. Converte, seleciona todos os nós. Converte em curva. Clica aqui para cancelar a seleção. Clica nele de novo e arrasta e faz a curva. Olha só. Simples demais. Pego aqui agora. Agora aqui, ó. Vou fazer com outra ferramenta. Vou pegar a ferramenta BZE. Vou dar um clique aqui, ó. Ó. Tá? E aqui eu vou trazer até aqui. Ó. Fazer um clique reto. Vou clicar com o botão direito sobre a cor vermelha, ó. Para você aparecer essa linha vermelha. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui dentro, ó. Ok. Pego a ferramenta Forma. Seleciono todos os nós. Vou converter em curva. Clico aqui e continuo fazendo a forma do jeito que eu estava fazendo antes. A mesma coisa. Aqui eu vou pegar, clico aqui e pego essa alcinha e puxo para cá para fazer a curvatura. Essa eu jogo para cá. Ó. Pronto, né? Mesma coisa eu faço aqui, ó. Seleciono. Puxo para dentro. Já fez a curva. Olha só como foi rapidinho. Para fazer esse traço aqui. Clicar, ó. Pega essa ferramenta aqui. Linha de três pontos, ó. Faz traço aqui meio curvo. Vou clicar aqui em cima. Clico aqui e puxo para o meio. Tá vendo? Então, traço meio curvo aí. Bacana. Vou usar o mesmo processo para fazer esse outro objeto aqui. Mas eu posso fazer de outra maneira. Com outra ferramenta. Pega a ferramenta curva de três pontos. Olha só que legal. Se eu clicar aqui, com a curva de três pontos, eu clico aqui e de volta. Arraso para o meio e ela faz uma curva. Agora, eu vou clicar aqui dentro do nó. Vou puxar para cá. Faço uma reta. Clico dentro do nó. Vou jogar até aqui porque ela tem duas curvas. Então, faço a primeira curvatura que é aqui. Tá vendo? Clico dentro do nó. Faço a segunda curvatura que é lá em cima. Ó. E puxo ali, ó. Ó. Ela tem que continuar. Porque senão não preenche, tá? Clico aqui. Aqui é reto. Então, eu clico aqui e faço. Pronto. Eu tenho que confirmar, ver se esse objeto está fechado. Eu vou na cor aqui azul. Pronto. Se pintou porque está fechado, né? Se não pintar, ele não está fechado. Aí, você tem que fechar o objeto, tá? Pronto. Aqui. Pronto. Temos, então, a camisa, né? Eu vou pegar aqui a ferramenta elipse. E vamos fazer os botões. Já está feito aqui o botão, né? Já fiz, né? Está bacana. Pronto. Vamos fazer as mangas. Vou pegar a ferramenta, né? Retângulo de novo, tá? Ferramenta forma. Vamos converter primeiro em curva. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes. Vou jogar para cá agora, tá vendo? Aqui eu jogo para cá, ó. Aqui é a curva, né? Pronto. Seleciono todos os nós. Converte em curva. Ok. Clica fora para cancelar a seleção. E clica no objeto, na linha. Puxa para fazer a curva. Ok. Aqui, ó. Está fora aqui. Eu vou arrastar para dentro. Vou ajustar a curvatura. Olha só. Aqui, ó. Tem uma curva. Então, eu vou puxar para cá. Essa eu puxo para cá para fazer essa curva aqui. E essa ali eu deixo um pouquinho ali, assim. Ó. Fiz a curva lá, né? Pronto. Agora, eu duplico esse objeto apertando CTRL D. Vou jogar esse objeto para o outro lado, lá. Vou espelhar. Vou posicionar ele em cima da outra manga para fazer a outra manga lá. Pronto. Ok. Agora, eu vou pegar aqui. Selecionar a parte de baixo. Que é essa aqui. Pintar de branco. Selecionar essa aqui. Vou pintar de vermelho, só para você entender. E essa aqui também de vermelho, só para você entender. Ok. Então, agora. Eu vou utilizar essa branca para aparar os dois vermelhos. Então, eu seleciono o primeiro branco. Pressiono a tecla SHIFT. Seleciono o outro vermelho. E o outro vermelho. Vamos aparar. Pronto. Aqui não aparou. Então, vamos repetir aqui. Aparou. Pronto. Temos a camisa feita essa parte aí. Pronto. Agora, eu seleciono em volta de toda ela. Vou pressionar a seta do meu teclado para a direita. Vou mandar esse desenho para dentro da folha. Pronto. Lá está dentro da folha. Vamos fazer... Eu vou clicar em salvar para salvar as alterações. E aqui a gente pode estar fazendo esses detalhes aqui. Existem algumas maneiras. Vamos utilizar uma outra técnica para você aprender. Aqui eu vou pegar a BZE. Vou usar uma outra técnica. De vetorização. Então, eu vou clicar dentro aqui. E eu tenho aqui essa curva. Então, eu vou clicar depois dessa curva até o momento onde será uma reta. Mantendo a BZE pressionada, eu arrasto ela para fazer aquela curva. Olha lá. Já fiz. Então, a alça BZE vai me dar essa linha pontilhada com essa setinha. Essa setinha aqui vai apontar para a frente. Vou clicar bem aqui. Então, eu indico que eu fiz uma reta. Mas agora eu preciso de uma curva. Vou clicar aqui na curva e vou puxar e vou arrastar para fazer a curvatura. Onde será colocado esse objeto aqui. Eu vou clicar aqui e aqui. Clico aqui dentro de novo e vou fazer paralelo aqui agora. Eu posso pressionar a letra C, C de casa, em meu teclado. Está vendo essa seta aqui? Eu não solto. Eu continuo segurando ela. Pressiono a letra C de casa e puxo essa setinha para colocar ela de volta na direção para onde ela deve ir. Que é aqui. E eu vou clicar aqui e faço a curva. Então, sempre que a setinha estiver fora da direção, você pressiona a letra C e volta ela para a direção correta. Veja que agora eu coloquei ela reta. Eu vou clicar aqui onde é reto. E agora aqui eu preciso de uma curva. Então, eu vou clicar lá e faço a curva. Vou clicar ali fora e aqui. Clico aqui dentro. Pronto. Feito essa parte aqui. Agora eu pego aqui, eu pressiono a seta do teclado para lá, para cima do meu desenho. Ó. Agora eu seleciono esse objeto junto com a camisa lá em cima. Os dois selecionados. Para selecionar os dois, eu vou repetir. Eu seleciono primeiro a fita. Depois eu pressiono a seta, a seta, a tecla Shift. Seleciono a camisa. Depois eu vou na opção Intersecção. Cadê? Tá vendo? Ela tirou uma cópia que é a Intersecção. O objeto que faz parte dos dois objetos ao mesmo tempo. Então, eu tenho aquela faixazinha ali na minha camisa. Ok? 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 Tudo isso nós já vimos no curso de Coral Draw. Então, você já conhece essas ferramentas, né? Estamos apenas relembrando as técnicas aqui. Tá bom? Pronto. Então, temos aqui a nossa camisa feita de um modo simples. Mas, na próxima videoaula, eu vou colorir essa camisa. Deixar ela realística. Utilizando a ferramenta Preenchimento de Malha. Tá bom? Que é essa ferramenta aqui, ó. Então, por isso que eu fiz a camisa utilizando a ferramenta Retângulo. Então, agora eu vou deixar o desafio para você. Você vai fazer essas duas camisas aqui, ó. Usando a mesma técnica que eu te ensinei, tá? Com diferença. Eu vou fazer só essa aqui para você. Só para você entender o modo de fazê-la aqui. Por causa da manga aqui, né? E a outra eu vou deixar para você, então. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu quero utilizar o Preenchimento de Malha, eu não vou usar a ferramenta de desenho aqui. Porque, às vezes, os nós atrapalham. Então, eu vou pegar a ferramenta Retângulo. E eu vou colocar... Fazer com o retângulo conforme nós fizemos na outra lá. Vou fazer as camisas do lado aqui, tá? Pronto. Vou converter em curva do mesmo jeito que eu fiz. Vou pegar a ferramenta Forma. E aqui eu vou puxar esse nó aqui para o peito. Aqui eu vou dar dois cliques. Eu vou acrescentar um novo nó aqui no ombro. Jogar para cá. E esse nó aqui eu puxo para cá. Para modelar a minha camisa aqui, ó. Tá? Agora eu vou selecionar todos os nós. Vou converter todo mundo em curva. Eu vou clicar e vou começar fazendo as curvas. Eu vejo que o processo é o mesmo da outra, tá? Ó. Eu vou acrescentar um nó aqui, porque eu preciso ter uma curva aqui no centro. Então, eu puxo. Passa essa curvazinha. Aqui também eu tenho uma curva. Vou clicar e vou puxar para dentro. Ó. Só que aqui eu não quero que fique reto. Eu vou selecionar esse nó e vou aqui em suavizar aqui, ó. Tá vendo que ele vai ficar o peitoral. Só que aqui, nesse ponto, eu vou dar dois cliques. Vou puxar o nó para cá. E aqui eu vou converter em nó cúspide. Tem horas que eu preciso do nó cúspide, mas tem horas que eu preciso do nó suave. Então, você tem que usar o nó de acordo com a necessidade. Então, quando eu quero que o objeto, que essa curva aqui, mexer essa curva sem alterar essa outra aqui, eu vou usar o cúspide. Quando eu quero suavizar, que foi o caso que eu quero uma curva suave aqui, eu vou usar o nó suave. Foi o que nós fizemos, tá bom? E agora, eu vou acrescentar um segundo nó aqui, que é para eu puxar ele aqui para dentro, ó. Fizendo essa curvatura. Ó. Aqui eu puxo um pouquinho para cá. Bacana. Então, já está feito, ó. Falta só arredondar aqui, ó. O mesmo processo que nós fizemos é na outra, tá? Então, ó. E. Ó. Bacana. Aqui tem uma saliência aqui, né? Mas eu não vou fazer, não. Deixa assim mesmo. Fica mais bonito, tá? Vamos fazer agora essa manga aqui, tá? Essa manga aqui. Vamos usar uma outra ferramenta, só para você... Se bem que eu já usei quase tudo. Vamos usar a Base Plane. Só para a gente, você, apresentar as ferramentas de um modo plástico para você. Com a Base Plane, eu dei um clique ali, dei um outro aqui, e vou clicando. Ela vai fazendo a curva em volta do objeto, tá? Vou fazer aqui, ó. Só que para trabalhar com a ferramenta Malha, não é bom você utilizar Base Plane, tá? Pronto. Fiz a manga. Agora aqui, ó. Eu vou pegar a ferramenta Elipse. Olha só. Né? Só que a Elipse aqui não dá certo. Essa. Então, eu vou pegar nessa setinha Elipse 3 pontos. Olha só. Aqui, ó. Olha, gente. Pronto. Viu que bacana? Para deixar a bordazinha lá do preenchimento. Olha lá. Aqui, agora, é só uma linha curva de 3 pontos. Faz aqui. Uma curvazinha acentuada. Curva de 3 pontos aqui também, ó. Ela já faz a curva, né? Quando eu solto, ela vai ter um terceiro ponto, que eu vou fazer a curva usando o terceiro ponto. Tá? Por isso chama curva de 3 pontos. Vou fazer aqui também. Eu clico aqui no nó. E afasta aqui, ó. Tá? Ficou fora, eu pego e coloco dentro. Ok. Bacana. Aqui, agora, eu vou usar a curva de 3 pontos também. Ó. Viu que soltou sem querer? Deleta e faz de novo. Porque eu usei a curva de 3 pontos, né? Vamos usar a Base Plane. Mas dá para fazer com a curva de 3 pontos também. Mas vou usar a Base Plane, tá? E... Pronto. Vitorizamos a camisa, pessoal. Seleciona. Seleciona a tecla... A seta do teclado para a direita. Mandou. Para cá. Olha só. Está a lateral da camisa feita. Seleciona agora essa peça maior. Seleciona o Shift. Seleciona a gola. E vai em Aparar. Pronto. Olha só. Né? Pronto. Vamos pintar só para a gente ver a diferença. Ok? Ó. Pronto. Né? É isso aí. Por enquanto, pessoal, é isso. Só que nós vamos trabalhar isso aqui melhor. Tá? Isso aqui, ó. Não está pintado. Está vendo? Eu tenho que pintar. Vou pintar com branco. É um branco que mais... Eu vou pintar com 10% de branco, né? Que é para ficar legal. Né? Essa parte de baixo eu não vou pintar ainda porque vamos usar a ferramenta malha. Então, não pinte ela ainda. Deixa ela sem preenchimento. Remova esses contornos daqui. Ó. Eu deixo um contorno cinza por enquanto. Deixar um cinza aqui. É 40% de preto esse cinza, tá? Porque é o seguinte, se você não quiser fazer o acabamento de malha, que é o que eu vou fazer na próxima videoaula, você pode, então, optar por deixar ela assim. Você coloca aqui um... Você clica com o botão direito no mouse sobre um contorno. Eu vou... 40%. Você terá, então, esse contorno bem suave aqui, ó. Está vendo? 40%. Vou colocar mais escurinho aqui, 60% ou 50%. Pronto. Deixar 60%, ok? Pode colocar tudo nela logo. Vamos selecionar tudo logo, então. Pronto. 60%, né? Só que o contorno por fora, eu aconselho que ele seja um contorno maior. O contorno da roupa aqui, ó, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 80%. Ó, tá? Pronto. Isso aqui é caso você não queira fazer o acabamento, mas nós vamos fazer o acabamento nessa arte, tá bom? Na próxima videoaula, então, nós estaremos fazendo o acabamento nessa arte, então, não perca a próxima videoaula. Vamos encerrar esse vídeo aqui e eu vou deixar como tarefa, como dever de casa, essa outra aqui, que é as costas, para você fazer utilizando a mesma técnica que você aprendeu nessas duas, tá ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita a oportunidade e inscreva-se agora. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau!